Exu da meia-noite, exu da madrugada Salve o povo da encruza, sem exu não se faz nada Salve o povo da encruza, sem exu não se faz nada Exu da meia-noite, exu da madrugada Exu da meia-noite, exu da madrugada Salve o povo da encruza, sem exu não se faz nada Salve o povo da encruza, sem eixo não se faz nada Eixo da minha noite, eixo da madrugada Eixo da meia noite, eixo da madrugada Salve o povo da encruza, sem eixo não se faz nada Salve o povo da Ibrusa, sem recho não se faz nada